Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a lasanha tradicional, certo? Com carne moída. Aqui, ó, já coloquei pra cozinhar com tomate, cebola, pimentão, alho também, um pouquinho de colorau, um pouquinho de sal. Vou mostrar o passo a passo e vocês conferem aí, tá? Agora, colocando a água para o macarrão, coloco um pouquinho de óleo, ó, a dica que eu dou pra vocês pro macarrão não grudar. Quebrei o macarrão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, a lasanha tá pronta, falta só colocar o papel alumínio, eu não tenho aqui, mas vocês podem colocar, certo? E colocar no forno, deixar por 10 a 15 minutos e já fica pronto.